Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus, do Professor Atiliano. Chegamos aqui no trevo de Alagoinhas, povoado de Y Renova, e olha que bonito! O trevo já está quase pronto, e foi colocado esse totem aqui, muito bonito, viu? Olha aí, ó, o formato de uma igreja, e o nome Igreja Nova em amarelo. E aqui, o trevo no povoado Alagoinhas. Ficou legal! E aqui, a L225, que dá em Igreja Nova. São 13 quilômetros desse ponto aqui, que aqui é a L210, que vai dar em Penedo. São 13 quilômetros para lá e 13 quilômetros para cá. Daria para chamar de ponto 13, né? E aqui, Arapiraca. Vai dar para Arapiraca. Legal! Tamo junto, viu?